A macro região integrada em tempo real, a gente vai agora pra São Carlos, o Murilo Molinari aqui conosco na janela da notícia. Murilo, repercute muito ainda na cidade a atitude daquele vereador que entrou com uma ação contra uma operadora, um plano de saúde aí, porque os médicos estavam oferecendo tratamento precoce. Ótima tarde, Murilo. Obrigado. Apresentando vários argumentos sobre esta denúncia dele, né? E repercute sim aqui na cidade de São Carlos e através das redes sociais também de pessoas que apoiam o tratamento precoce porque vem salvando vidas. O Jornal da Clube, ao longo desse tempo de pandemia, aqui ao longo deste um ano, demonstrou vários resultados. Entrevistou vários especialistas, médicos, especialistas da área da saúde e profissionais, outros tipos de profissionais também que têm o tratamento precoce como exemplo positivo. Então, a Gislene Lopes, a repórter Gislene Lopes, preparou uma matéria especial sobre este assunto, que também entrevistou profissionais da saúde e profissionais do direito, que comentam um pouco sobre essa soberania médica também de poder prescrever, né? Os medicamentos precoce e esta atitude do vereador aqui vai ser analisada ainda no Ministério Público e nós vamos repercutir estes fatos também com entrevista especial daqui a pouco aqui no Jornal da Clube. André? É, daqui a pouco a gente traz então todos os detalhes desse caso aí da cidade de São Carlos, onde um vereador quer proibir que os médicos prescrevam o tratamento precoce contra o coronavírus. Murilo, rapidamente, por favor, aproveitando já a sua presença por aqui, movimentação e os dados da pandemia em São Carlos. Claro, André, vou dar uma licença aqui pro Newton Gonçalves já estar mostrando, centro de campanha aqui na cidade de São Carlos, três pessoas aguardando por um atendimento aqui neste lado de fora deste recinto, André. E aproveitando também os dados da pandemia divulgados ontem pela Prefeitura, aqui em São Carlos são 14.857 casos confirmados desde o início da pandemia e os casos recuperados que vêm subindo dia após dia estão em 14.156 casos recuperados e a taxa de ocupação dos leitos SUS de UTI está em 90%, André. Obrigado, Murilo, pelas suas informações e até daqui a pouco.